E aí pessoal, no podcast de hoje, direto da quarentena, eu queria falar um pouquinho a respeito de um jogo de captadores nossos que foram baseados em modelos da Gibson, que são captadores de muita personalidade, eu particularmente gosto muito inclusive é o set que eu e o Carroza escolhemos para primeiro o protótipo da nossa guitarra, a guitarra Signature Malagone que são os captadores 600T e 496 esses captadores, vou falar mais deles, mas eu queria só falar um pouquinho da história esses captadores foram baseados num set da Gibson, que são os captadores 500T e o 496R a Gibson tem essa nomenclatura de, para se referir a ponte e braço, um pouco diferente, o T e o R o T na verdade seria o B, o captador da ponte, e o R seria o N, que é o captador do braço lembrando que o B vem de Bridge e o N de Neck, respectivamente, ponte e braço Bom, como todo produto que é conhecido, que tem uma história, existem algumas controvérsias quanto ao ano de criação desses captadores segundo a própria Gibson, o 496 foi criado, foi desenvolvido no começo dos anos 70 justamente para atender quem estava precisando de captadores para o braço com maior ganho então é um captador com imã cerâmico, é o 496R Hot Ceramic, segundo a Gibson e realmente faz jus a esse nome, porque é um captador na faixa de 8K para o braço, não é pouco, mas com imã cerâmico, um poderoso imã cerâmico e isso ia de encontro ao que os guitarristas estavam procurando nessa época justamente captador de ganho mais alto o 496 geralmente faz par com o 500T na ponte tem várias guitarras da Gibson que usam essa configuração o 500 na ponte e o 496 do braço o ano de introdução desse captador se o 496 no site da Gibson aparece como início da década de 70 não é falado a respeito do 500T porém, eu ouvi não só em um fórum, mas em alguns fóruns da internet gringos, falando que esses captadores teriam sido desenvolvidos no final dos anos 80 pelo menos o 500T mas alguns falam até que o 496 também teria sido desenvolvido nessa época bateria de frente com o site da Gibson mas enfim, o fato é que esses captadores já são famosos têm uma história e bom tempo de estrada então, quando a gente pensa nesse conjunto desses dois captadores você tem um set de captadores com boa definição e bastante potência principalmente no captador da ponte já estamos falando aí de um captador de quase 15K só que com três imãs cerâmicos então é um captador assim para quem está procurando um timbre poderoso na cara principalmente para hard rock um rock com mais pegada esse captador tem muito ataque até metal funciona muito bem agora, o que é interessante é que embora seja um dos captadores mais quentes da Gibson um dos mais fortes não é o mais forte o mais forte fica reservado esse lugar fica reservado ao Dirt Fingers que eu posso falar em outro áudio mas que também usa três imãs cerâmicos e tem uma resistência maior então acaba sendo mais forte ainda do que o 500T só que com um timbre um pouco mais fechado o 500T tem esses agudos mais aparentes do que um Dirt Finger do que o Napalm porque a resistência não é tão alta os médios, os graves são presentes e bem definidos o 500T tem uma tendência à saturação mas não quer dizer que seja um captador sujo e uma característica desses captadores é o sustento que é bem legal tanto para a ponte quanto para o braço daí a gente vem para os nossos então isso é um pouco da história dos captadores e os nossos 600T e o 496 foram projetados exatamente em cima desses modelos a gente se baseou nesses modelos mas procuramos lógico dar a nossa leitura o nosso DNA da nossa empresa mas são captadores muito próximos a essas referências então se você entrar lá no site você vai ver que o 600T e o 496 são os captadores que tem justamente essas características que eu falei dos Gibson embora funcionem muito bem em conjunto você pode fazer outras combinações tem vídeo na internet do 84 na ponte com o 496 no braço um vídeo inclusive do Thiago Jardim ficou muito bom o 600T pode ser combinado com o 59 ou o 61 do braço ou até outros modelos o 496 também por ter um ganho bom pode combinar legal com o Super Hot com o Distortion até com o Napalm é recomendado para quem não quer às vezes o cara tem o Napalm na ponte mas não quer um outro Napalm porque já é o Napalm tem uma característica bem fechada e grave sujo também então às vezes o cara já tem um desse na ponte o Napalm e precisa no captador no braço que acompanhe o ganho mas que seja mais versátil mais definido o 496 cumpre bem esse papel então assim tem várias combinações que você pode fazer e é um set de captadores bem legal no nosso site hoje eu estou fazendo esse vídeo em abril de 2020 são captadores que custam R$219 cada um então tem um custo muito bacana e na questão do espaçamento possuem o espaçamento o tamanho é padrão de humbucker então servem qualquer guitarra que tenha humbucker espaçamento 52 na ponte 49 no braço o que é compatível com todas as pontes inclusive Floyd Rose a gente ainda pode fazer esse captador com lâminas que fica bem interessante até ficar uma pegada mais X2N não igual ao X2N mas fica mais ou menos nessa pegada fica bem bacana também é isso aí gente e em breve vocês vão ver esses captadores no protótipo da nossa guitarra Signature porque são realmente captadores bem legais hard rock total vamos pessoal até a próxima tchau tchau tchau